E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a EZTEC, EZTC3. História essa que o ativo está gerando um risco de ganho, isso, dinheiro no bolso, ganho, money money, de 4% a 8% em uma semana. Qual é o ponto de entrada? Onde colocar o meu stop loss? Qual é o alvo ou quais são os alvos dessa operação? Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje, não sem antes de eu me apresentar. Fala, povo de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre com você. Meu nome é Rodrigo Vieira, eu sou um investidor e me torno sócio das maiores empresas do Brasil e do mundo através da compra de ações. Esse aqui é o canal O Sócio em Ação e se você ainda não é inscrito no canal, está perdendo a oportunidade. Então aproveita agora, nesse exato momento e se inscreve no canal. Já aproveita também para ativar o sininho de notificações, para você receber notificações todas as vezes que eu postar um vídeo novo, é que eu iniciar uma live. E eu tenho live todos os dias no fechamento de mercado, às 15 para 5 da tarde. Beleza? Aproveita também para deixar o seu joinha, o seu like, o seu curtir, o seu gostei. Não vai cair o seu dedo, eu garanto para você, se você deixar o joinha aí, vai cair o seu dedo não. Agora, se você não deixar o seu joinha, aí eu já não posso garantir. Aproveita também o espaço dos comentários para deixar as suas perguntas ou para participar daquela enquete onde eu preciso saber de qual cidade ou estado você está assistindo esse vídeo para que eu possa desenvolver material cada vez mais direcionado para as suas realidades. Dito tudo isso, eu preciso te lembrar também que eu não cobro nem um centavo por esse material que eu disponibilizo aqui no YouTube. No entanto, se você quiser colaborar comigo e me incentivar a continuar gravando novos vídeos, eu deixo sempre aqui do lado um espaço para você colaborar com o canal. De um real a um milhão, qualquer valor, vale muito a pena e você me incentiva a continuar. Pix pelo QR Code que está aqui na tela ou pelo e-mail colaboresim.com Para me seguir nas mídias sociais, está aqui, arroba o sócio em ação para todas essas mídias sociais. Disclaimer na tela e eu preciso te lembrar, então, antes de a gente falar sobre a EZTEC, que esse é o quadro prevendo o passado das ações e o meu intuito aqui não é da qual de compra ou de venda de nenhum ativo para você. O intuito aqui é te incentivar a analisar os gráficos. O meu olhar aqui não é um olhar de analista, meu olhar é um olhar de investidor. É um pouquinho diferente. Quer saber com antecedência quais ativos eu vou operar durante a semana? Eu vou deixar o link na descrição, você pode entrar direto lá no canal de Telegram prevendo o passado das ações. Lá na sexta-feira, no fechamento de mercado, eu faço uma live só para o pessoal do grupo, para mostrar quais ativos eu estou estudando, quais ativos eu vou separar para operar durante a semana. Nesse caso aqui, data da gravação, dia 4 de 4 de 2022, data em que eu devo publicar esse vídeo, dia 9 ou dia 10. Então, não é um call de compra ou de venda desse ativo, obviamente, a oportunidade já foi. Vamos ver o que me chamou a atenção, então, em EZTEC gráfico na tela, povo de Deus. E vamos lá, vamos falar, então, o que chamou a atenção para que eu trabalhasse esse ativo aqui. Bom, o ativo vinha aqui numa tendência de baixa, tá, pessoal? Vinha numa tendência de baixa e ele começou a corrigir a partir daqui. E houve o rompimento dessa região aqui, tá? Então, aqui ele já criou uma força de correção. A partir desse momento também houve o rompimento da média móvel de 8 com a de 30. E aqui em cima, onde a gente está agora, o rompimento da média móvel com a de 80. Isso é, para mim, um claro sinal de rompimento. E a pernada de baixo aqui também foi rompida. E, para mim, aqui, essa linha vermelha aqui que vem, sobe aqui e faz aqui, ele gera aqui um fundo aqui, é o Stop ATR. Então, olha o candle onde parou, no Stop ATR. E o Stop ATR onde está um pouquinho acima da média móvel de 80 e em cima da média móvel de 8. Então, ok. O que formou mais ainda, que esses são os setups que eu gosto de operar, né? Então, os setups que eu gosto de operar. Rompimento das médias móveis. Eu gosto de operar todos os rompimentos da média móvel de 30, da de 8 ou da de 80. Aqui, nesse caso, o candle, ele está, além de romper, ele opera acima da média móvel de 8, acima da média móvel de 80, que estão bem próximas ali. E forma aqui, para mim, também, o 1, 2, 3 de compra. E o rompimento dessa região é o Start da minha entrada, tá? Então, eu vou operar na segunda e na terça, esperando que o ativo rompa esse preço aqui, que está em R$19,74. O rompimento para R$19,75 já é o meu sinal de entrada, tá? Se na segunda-feira não romper, ficou no meio do caminho aqui, o que eu faço? Vou continuar. E terça-feira rompeu? Entrei. E se terça-feira não romper, não entro na operação? E se na segunda-feira vier para baixo? Também estou fora da operação, não opero mais esse ativo durante a semana. E se na segunda ficou lá no meio, mas na terça rompeu para baixo? Também não opero, fico fora da operação durante a semana, tá? Então, vamos lá para os alvos dessa operação aqui. Bora lá. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Bom, sinal de entrada eu já falei, R$19,74 tem que romper essa região, então R$19,75. Para um prejuízo estimado na região, o stop loss R$18,93, para um prejuízo estimado de R$0,81 por ação ou 4,10% de prejuízo, tá? Rompeu, foi, buscou meu alvo. Alvo em R$20,55 para um lucro estimado em R$0,81 por ação ou 4,10% de rentabilidade. Se, eu gosto sempre de operar 100% aqui, mas se você quiser operar parcial e buscar o segundo alvo, eu saio com 70% no primeiro alvo. Pego meu stop loss, que antes estava aqui em R$18,93 e puxo ele para os R$19,74. E vou operar com 30% das ações buscando o segundo alvo. R$21,36 é o alvo para um lucro estimado de 1,62% ou, perdão, 1,62 centavos de real ou 8,20% de rentabilidade. Tá aí pessoal, essa é a operação que eu estimo ter realizado e ter tido sucesso. Você que está assistindo esse vídeo aqui na sexta-feira, durante a gravação da live, durante a live, eu já vou mostrar o resultado dessas operações. Então, isso aqui já aconteceu, tá? Lembrando, se você quiser ter com antecedência os ativos que eu vou operar, os ativos que eu separei para estudar, enfim. O link está na descrição, é só participar do grupo Prevendo o Passado das Ações, tá bom? Pessoal, espero muito, de todo o coração, que você tenha conseguido bons resultados durante a semana que se passou aí, né? E que vocês possam, de verdade, de todo o coração, ser prósperos aí nas ações de vocês, beleza? Espero também que essa ação tenha dado resultado. Sexta-feira, eu gravei, devo ter gravado, né? Porque hoje é dia 4, então eu gravo a live mostrando os resultados da carteira, Prevendo o Passado das Ações. E, ó, mês passado, mês de março, né? Mês de março é um resultado muito bom, muito bom. 3,6% de rentabilidade na carteira, tá? Show! Esse ano, nem um mês no vermelho ainda, todos os meses operando aí, acima dos 2,5%. Beleza? Show de bola, pessoal. Então, vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado aí da análise, né? E que você possa deixar o seu joinha, o seu like, o seu curtir, o seu gostei. Fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!